O laguinho, ou lagão, também é uma representação da grande mãe. O que que faz um lago? Ele dá um contorno, ele contém, contém a água. Dá também uma limitação. A grande água, por exemplo, o oceano, e a contém num espaço delimitado, seguro, confiável, tranquilo, pacífico. Isso é simbolicamente o que uma mãe faz quando ajuda a criança a compreender as suas emoções e a retirá-la daquele lugar assustador, de um pesadelo, de uma emoção que ela não sabe o que é e que está tomando conta dela, que é muito comum entre as crianças, pequenas, justamente por serem pequenas. Então a mãe dá um contorno ao explicar, ao aconchegar, porque a explicação não é simplesmente cognitiva, ela está delimitando o espaço em que a emoção pode entrar no sistema psíquico e assim dá firmeza, estabilidade ao sistema psíquico. Por isso que a mãe também é como a terra, é sólida, é estável, emocionalmente estável, para promover essa estabilidade aqui. É claro que na água tem muitas coisas por baixo da superfície e disso vamos falar no nosso curso de imersão à grande mãe, que vai acontecer no sábado dia 15 de maio às 10 horas do Brasil, horas de Brasília, via Zoom. Podem se inscrever pelo nosso Instituto que é aelaedu.com. Podem ver também no arroba Instituto Aela no Instagram. Então essa bacia de água calma é o que permite a criança crescer e se desenvolver em paz. Uma criança pequena deveria poder ficar assim, tranquila. Claro que isso é um ideal. Eu estou falando assim das condições básicas. Não precisa que seja sempre assim, pode haver ondas, pode haver movimento, mas isso deveria ser a normalidade. A criança deveria poder contar em um ambiente emocional estável e quando entra algo mais forte, deveria ter o processamento materno para conter, acalmar, traduzir e gerar nova confiança, renovar a confiança. Como disse antes, por baixo dessa água bonita, dessa superfície calma, acariciada pelo vento, câncer. Podem haver monstros e na verdade há monstros. E é por isso que do signo do câncer passamos ao signo do escorpião, que é a necessidade do mergulho profundo e de saber lidar com monstros e com tesouros, porque ficar só nessa superfície não dá. Mas esse é um começo da nossa vida. No curso vamos aprender a lidar com todas essas armadilhas, a compreendê-las em primeiro lugar, a reconhecer os sinais, reconhecer os sinais e como eles se desenvolvem depois nas posturas, nas identidades individuais, tanto dos homens como das mulheres, porque essa é uma questão universal, não diz respeito só às mulheres. A grande mãe é a nossa benção e às vezes a nossa maldição. E esse é o grande segredo que precisamos trazer à tona, precisamos falar disso, precisamos falar de mães e desmitizar a nossa mãe, mas não no racional, na vida afetiva, que é muito mais difícil. Vejo vocês no curso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.